Eu, Elza, eu queria te dizer esses encontros virtuais que a gente tem. Lir livro, namoro à distância, leio as entrevistas, diva maior e tal. E eu queria te dizer que eu hoje fiz Let's Do It, a versão em português, façamos. E eu cantei a música, o show todinho, pensando em você, mesmo. Você é melhor porque ninguém sabe que em cima do palco a gente vira um outro bicho, né? A gente abre um canal e a gente fica muito mais sensível a tudo. Então eu não tenho por que mentir, não tenho nada com isso. A música é inteirinha. A versão em português eu cantei pensando em você. Não necessariamente na sua interpretação, na sua versão, por exemplo, do Chico, que fez com a letra de Carlos, Renan Maravilhosa. Mas só em você, porque eu fiquei pensando em você. Pensando que se você tivesse assistido, será que ela teria gostado? Será que ela entendeu o que eu fiz? Enfim. Porque é uma responsabilidade pegar uma criação sua, mas partiu de um lugar de muito amor, de muita admiração. E aí é isso. Aí quando eu falei isso para o seu empresário, acho que deixou muito massa e eu queria te falar, diretamente. Falar diretamente para você. Eu estava lá cantando, então ela ganhou mais gente pensando em você. Boa tempo, senhores e canções fazem... Nós somos, vamos lá... Nós somos, vamos lá... Valendo! Nós somos, vamos lá... 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 Nós somos...